Aplausos 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 Vem vir ao sonho do Senhor Vamos pegar o Seu amor Somos a geração e neste tempo Ele levou Vamos incendiar essa nação Vivendo o amor e o perdão Nós vamos dominar porque Jesus é cruz É a salvação Vem vir ao sonho do Senhor Desperto a morte que o abençoa Mas a vida não tem bom Nós vamos dominar, são eleição Vem vir ao sonho do Senhor Não faz o mundo de ter a vontade Que os bravos precisam Não faz o mundo de ter a cura Que os homens nos procuram A natureza tudo tem a paz Que as terras com confusão O Cristo está liberado Vem vir ao sonho do Senhor Vem vir ao sonho do Senhor Vamos pegar o Seu amor Somos a geração e neste tempo Ele levou Vamos incendiar essa nação Vem vir ao sonho do Senhor 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 Amém, amém, amém. Amém. Amém.